Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. É o seguinte, no vídeo de hoje vou dar pra vocês 3 dicas. Coisas que os mecânicos não querem que você saiba. Até porque, quando você descobrir, você vai descobrir aqui no vídeo de hoje, você vai acabar gastando menos dentro da própria oficina. Primeira coisa, a famosa limpeza de TBI. E a maioria dos mecânicos oferece aí na oficina a limpeza dela. Bem, não é errado oferecer a limpeza de TBI, porém, somente a limpeza dela não se torna eficaz. A limpeza dela é o primeiro dos problemas que você vai ter aí no motor do seu carro. E pra você entender, vamos aqui para a nossa lozinha e vai ficar muito mais clara pra você saber o que acontece e até mesmo o porquê que a própria TBI em si acaba sujando. Bem, com o motor funcionando, o combustível sendo injetado, o ar sendo admitido, essa mistura sendo queimada, você tem então essa produção de gases de escape, que tem diversos contaminantes. E esses contaminantes, eles vão aqui em direção ao cárter, contaminam o próprio óleo lubrificante. E até mesmo o próprio óleo lubrificante tem o seu aquecimento e acaba evaporando. E até no período de aquecimento do motor, aquele combustível que ele é injetado, ele acaba não sendo queimado em sua totalidade. Ou seja, nós temos gás de escape, vapor de óleo lubrificante e vapores também de combustível. Tudo isso daqui acaba sendo retornado para a admissão do motor. Ele vem aqui pro cárter e através da válvula PCV, ela sai aqui da parte superior e vem aqui pra TBI. E exatamente por isso que você tem então a carbonização da própria TBI em si, todos esses contaminantes. Só que ele não suja somente a TBI, ele vai sujar também o coletor de admissão e por todo o caminho que ele percorrer. Ou seja, dutos de emissão, válvulas e até mesmo acaba gerando a carbonização da câmara de combustão. Portanto, quando o mecânico fala pra você que tem que retirar a TBI pra poder fazer a limpeza e assim eliminar esses problemas que geram falhas, autoconsumo, oscilação de marcha lenta, Bem, ele não está errado exatamente nisso, mas o problema, como eu disse, ele continua. E você vai ver exatamente aqui no interior do coletor de admissão e todo o caminho que existe também uma grande quantidade de sujeira. Bem, exatamente por isso que eu sempre indico pra vocês realizarem a limpeza da TBI com o motor em funcionamento. Pois dessa maneira, além de você realizar a limpeza dela, você também realiza a limpeza de todos os outros elementos que estão posteriores a ela que também vão gerar um aumento de consumo de combustível, falhas, vai gerar problemas de detonação, a carbonização, vai gerar dificuldade naquela partida a quente que tem aquele carbãozinho incandescente e por aí vai. Portanto, se você fizer esse tipo de manutenção sempre antes de realizar a troca de óleo do motor do seu carro, além de manter todo o sistema limpo, você previne também uma redução drástica de vida útil de diversos componentes do seu carro. Tudo que depois, ao final da conta, vai encarecer as manutenções, as manutenções corretivas, porque vai gerar mais problemas, aí o mecânico vai ter que realizar mais substituição de peças e muitas vezes acaba não sanando o problema. Você tem um carro que ainda apresenta alto consumo, falhas de oscilação e por aí vai e você acaba, então, ficando insatisfeito. Por isso, sempre busque bons descarbonizantes para você poder realizar esse tipo de manutenção e acabe economizando bastante ao longo da vida útil do seu carro e, é claro, enquanto você estiver com ele. Bem, e se você é uma daquelas pessoas que gosta de realizar todas as manutenções em casa, principalmente a limpeza de TBI, acaba retirando também aqui o corpo completo para uma manutenção ainda mais detalhada, sabe do que eu estou falando e que, com isso, você acaba tendo algumas luzes do painel acesa. E uma das coisas que os mecânicos não querem que você saiba é que vai resolver, além desse problema, como muitos outros, como também até possibilitando com que o seu carro fique mais econômico, é o famoso reset do sistema aqui de injeção. Isso porque, quando você faz esse reset aqui, você faz com que toda a central eletrônica, ela possa, então, novamente, entrar no modo de aprendizagem e, assim, fazendo uma varredura completa no sistema aqui, realizando a leitura de todos os parâmetros. E, assim, então, aqueles parâmetros que, muitas vezes, ficou viciado para o próprio motor, agora, então, com essa nova leitura, vai se adequar à situação que está, esse motor em si e todo o sistema de injeção, possibilitando, então, uma otimização dele. Para isso, é algo extremamente simples de se realizar. Você pode, então, através do polo negativo, retirando aqui ele primeiro, e depois, posteriormente, você pode retirar o polo positivo, você vai, então, acender as luzes do seu carro, acionar, até mesmo, outros componentes elétricos, pois, dessa maneira, você consegue, então, gerar um consumo completo de toda a energia que estava no sistema, deixando ali por volta de 5 minutos com o carro nessa situação. Depois desse tempo, você, então, faz a ligação da bateria, começando pelo polo positivo e, depois, pelo polo negativo, e, aí, sim, então, você vai virar a chave, aguardar com que todas as luzes possam se apagar e, aí, dar a partida no seu carro. A central eletrônica, então, entra nesse modo de aprendizagem e todos os parâmetros acabam sendo resetados e começa, novamente, como eu disse, uma varredura completa. Vale a pena falar que, para alguns veículos, principalmente, alguns importados, eu já vi em manual dizendo que é necessário em torno de 15 minutos para que o sistema, então, possa descarregar completamente a energia e, assim, então, executar esse tipo de reset. Ou seja, muitas vezes você tem aquelas falhas, aquela luz de injeção acesa, você está com o seu carro que está naquele modo de emergência onde você tem uma limitação de rotação, um corte de potência, o EPC ligado, controle eletrônico de potência do seu carro e, assim, então, você, muitas vezes, não consegue andar com o seu carro e, às vezes, é necessário até chamar o Ginch. Realizando esse tipo de procedimento, você consegue, então, apagar essas falhas e resolvendo muitos e muitos problemas que vão te ajudar em economizar. Porém, vale a pena falar para você que, se você tem central multimídia, entre outras configurações, através desse reset, você vai ter também o reset dessas outras configurações de infotenimento que você pode ter aí no seu carro. E a nossa terceira dica está aqui, a retirada dos bicos injetores para realizar a limpeza, algo que é muito vendido naquelas revisões de férias. Bem, é algo que também tem um custo bem elevado para se realizar dentro da própria oficina. Bem, se você tem um carro com sistema de injeção direta, o custo acaba sendo ainda mais elevado, algo que pode passar facilmente de mais de 500 reais. Portanto, é um valor bem alto de mão de obra para isso. E você pode economizar facilmente utilizando, então, aditivos via tanque junto ao seu combustível. Pois, dessa maneira, o aditivo, ele, então, vai agir não somente nos bicos injetores, que é cobrado ali a própria manutenção em si de limpeza de bicos, mas ele vai agir em todo o sistema de alimentação de combustível. desde o tanque, dissolvendo toda a sujeira em pequenas partículas que assim vão ser eliminadas, que vão ser queimadas, evitando, então, com que elas possam simplesmente desplacar e acabar gerando entupimento. Seja do próprio pré-filtro da bomba de combustível, também saturando um filtro de combustível em si, ou, então, chegando até o tubo distribuidor e, por final, até os bicos injetores. Portanto, com o uso do aditivo, você, então, realiza uma manutenção completa, não ficando somente em um único componente. E ainda um ponto extremamente importante é que os bicos injetores são elementos de extrema precisão. E se você posicionar ele, seja com um grau para cima, um grau para baixo, vai alterar exatamente a direção aqui do leque em relação aqui ao duto de admissão do cabeçote, levando, então, para que esse combustível seja pulverizado de uma maneira diferente, alterando, é claro, a mistura ar e combustível que chegará até a câmara de combustão. Portanto, quanto você puder manter esse bico injetor nesse local original de fábrica, melhor será para a eficiência do seu motor para a homogeneização da mistura ar e combustível, pois, se ele ficar um pouquinho mais direcionado, tocando mais em algum determinado ponto, pode haver, então, o acúmulo daquele combustível em determinada região, fazendo com que ele, então, fique acumulado aquele combustível e, assim, então, ele pode acabar gotejando, escorrendo para a região aqui da câmara de combustão, o que reduz drasticamente a eficiência desse motor. Visto que o combustível, ele só é queimado quando ele passa do estado líquido para o gasoso. Se ele tiver gotículas muito grandes de combustível, ele acaba, então, tendo maior dificuldade de ser queimado, contaminando mais o óleo lubrificante, gerando um aumento de consumo e por aí vai. Enfim, esse é um assunto, tanto quanto louco, não vou me aprofundar muito nisso, até porque, senão o vídeo vai acabar ficando extenso. Se você quer aprender mais sobre essas três manutenções que eu falei para vocês, acessa aqui na descrição. Nós temos aí o nosso guia definitivo para manutenção automotiva, o guia completo, para você saber quais vão atenções se realizar, quando realizar e como realizar tudo que vai dar informação para você para se prevenir, principalmente, de mecânicos aí que querem somente o seu dinheiro, não querem ver o seu carro funcionando perfeitamente, até porque, se ele rodar de boa, ele não volta na oficina. E esse é o nosso dever de ensinar você aí tudo, todas as técnicas para ajudar você a cuidar bem aí do seu carro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um grande abraço e até mais!